Clube Noir apresenta As Cerejas Texto e direção Roberto Alvim Com Alexandre Leal E Steph Braux Inspirado na obra de Lawrence Durham Minhas pernas levantaram sozinhas As Cerejas foi considerado por alguns críticos Como um dos textos mais estranhos escritos em língua inglesa Um homem com distúrbio esquizofrênico Conduz o público por sua estranha trajetória Mostrando o mundo por meio de sua percepção singular Curta temporada Até 29 de julho Somente sextas-feiras às 22 horas No Teatro Jardim Sul No Teatro Jardim Sul Legenda Adriana Zanotto